Ficar de olho nas tendências do mercado é muito importante para quem quer empreender, começar um negócio. Aquela tradição de tomar um cafezinho no fim da tarde combina muito com bolo, não? Por isso algumas boleiras viram nesse costume a possibilidade de lucrar. O caderninho de receitas escrito à mão guarda um verdadeiro tesouro. Seguindo o que está descrito nas páginas, a Adriana consegue reproduzir muitos sabores de infância. Da época em que a avó fazia bolos quentinhos para o café da tarde. Ela amava fazer bolo e eu acompanhava, né? Ela ia fazer bolo para os netos e eu estava sempre junto. Vó, posso quebrar o ovo? Vó, busco leite na geladeira? Preparar o bolo tem todo um ritual, né? Tem. E vamos colocar ele no fã. Com as receitas herdadas da avó e o gosto pela culinária, a Adriana enxergou uma oportunidade de ganhar dinheiro. Junto com a sócia, abriu uma casa de bolos caseiros, daqueles bem simples, mas que fazem o maior sucesso. Ai, cheirinho de maçã, maçã com canela, com açúcar, castanha do Pará. Castanha do Pará. Esse é o carro-chefe? Esse é o carro-chefe, é o nosso maçã, é o queridinho. É o que mais sai? É o que mais sai. É um bolo delicioso. São quantos bolos por dia, mais ou menos? Ó, a gente costuma fazer média 80 a 100 bolos dia. Depois do almoço, lá pelas duas da tarde, é o horário de maior movimento na loja. A Alveni sempre passa por aqui pra pegar um bolo fresquinho. Obrigado, viu? Passo o café da tarde. Tem sempre alguém pra tomar café com a gente. Vai ter café lá hoje? Vai ter. Hum, fiquei com vontade desse cafézinho com bolo, hein? Tá convidada. Posso? Ah, então vou lá. Na garrafa térmica já tem café e rapidinho a Alveni monta a mesa pra receber as vizinhas. Ela até sabe fazer bolo, mas a praticidade de já comprar ele assim, prontinho, facilita demais a vida, né? E aí é bolinho, café... E uma conversa. Uma conversa, um dedinho de prosa. A gente passa um tempinho aí conversando. E é gostoso, né? É gostoso. Um bolo de fubá com goiabada e café quentinho pra acompanhar. O café. Uma combinação simples, mas muito saborosa. Vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde às boleiras. E é quem gosta de um bolinho, né? Que nem a gente. Muito bom. Maravilhoso. Fala a verdade. Se olhando pra essa mesa, não dá vontade de sentar e passar um bom tempo jogando conversa fora. Sempre alguma coisinha pra comer, a conversa fica melhor, né? Fica. E comendo um bolo e um café. Fechou. Tudo de bom. Top. Top. Adorei. Top. Muito gostinho de infância. Fazer bolos é a grande paixão da Rosângela. Quando era jovem e morava na fazenda, ela sempre surpreendia o pai com receitas que ficaram na memória de muita gente. Meu pai levava os pião pra colher laranja e aí falava assim, meu pai tinha pedido Lebrão. Lebrão, o que a Rô fez de bolo? O que a gente tem de café gostoso? Meninas, até hoje eu encontro alguns dos meninos, quando eu volto lá, alguns dos meninos que trabalhavam com meu pai. Rô, eu não tenho vontade desse bolo, mas eu tenho vontade daquele bolo que você fazia e que seu pai levava na roça. Então... Deixou saudade. Nossa! Gente, olha a consistência dessa massa. Quem sabe, sabe, né? O talento na cozinha fez da moça que adorava fazer bolos uma empresária de sucesso. As receitas que eram minhas, que eu fazia pro meu pai lá, o caderninho de receita que ainda tem até hoje, aí eu fui multiplicando. Teve algumas coisas que eu precisei alterar, tipo, antigamente às vezes usavam um certo ovo, hoje a gente tem uma outra estrutura. Isso altera a receita? Muito, 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 altera muito. Tudo altera. O ovo altera, o trigo altera, às vezes tá chuvoso, vem numa safra mais úmida. Tudo isso a gente entende por quê? Só de olhar por que a gente entende. Porque eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. A Rosângela tem três lojas que juntas vendem, em média, 600 bolos caseiros por dia. Dá pra perceber que além da medida certa de cada ingrediente, o segredo para um bolo gostoso é acrescentar uma boa dose de carinho na receita. Olha como que ele é fofinho. Muito fofinho. Carinha de bolo de vó mesmo, né? Olha, vou apertar aqui pra vocês verem, ó. Olha a fofura desse bolo. É o amor, a dedicação de cada uma, o carinho de cada uma que a gente contrata e vai crescendo ali todo dia. Realizadíssima. Hum, esse bolinho com café quentinho, hein? Bolo de nada, ainda mais gostoso ainda. Só farinha ali. Que delícia. Pode ser de fobá com goiabada, enfim. Tomara que tenha te inspirado.